Eu tenho uma cabeça com dois olhos e um nariz Também tenho uma boca pra cantar e ser feliz Eu pulo com dois pés, vou bem alto pelo ar Bato forte as duas mãos e começo a dançar Eu tenho uma cabeça com dois olhos e um nariz Também tenho uma boca pra cantar e ser feliz Eu pulo com dois pés, vou bem alto pelo ar Bato forte as duas mãos e começo a dançar Eu pulo com dois pés